Por que que os bancos têm tanta solicitação se eles não têm uma norma regulamentadora própria, né? A gente viu, a gente falou de frigoríficos, de hospitais, eles têm normas regulamentadoras próprias. E aí você olha pra um banco e ele não tem. O que que o banco tem que os demais não têm ou que não é tão, assim, forte? Sindicato dos trabalhadores, tá? O banco, ele não tem uma norma regulamentadora própria, como vários outros ramos empresariais, só que ele tem um sindicato muito forte, né? Que defende muito a classe dos bancários, que faz muita denúncia, que acompanha os trabalhadores, que faz greve, blá, 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 tudo que isso a gente sabe. Mas é aí que tá a nossa alta demanda de trabalho. Lógico que tem todos esses indicadores, né? Que, obviamente, precisa muito de uma ergonomia bem aplicada ali, mesmo assim, às vezes a gente nem consegue, né? Como que você vai chegar num banco e falar, essa meta tá muito alta, você precisa diminuir? Aí multiplique isso por 500 mil agências bancárias. Aí vai dar um bilhão de reais no ano. Ah, tá, beleza que eu vou fazer isso que a ergonomista tá mandando. Aham, senta lá, Cláudia. A questão de ter um sindicato muito forte nos traz muita demanda de trabalho, tá? Porque eles que fazem os acompanhamentos com os bancários, tem um canal direto, tem um canal de denúncia, de reclamação, o sindicato tá em cima, aí ele faz denúncia no Ministério do Trabalho e isso nos traz muita demanda. Então, olha a importância de a gente entender cada ramo empresarial, de onde vem as demandas, quais são as principais queixas, doenças, acidentes, por que que isso acontece, por que que é assim. Isso nos traz uma clareza que quando vem um cliente solicitar um serviço pra gente, a gente já tá pronto, a gente já tá preparado, a gente já conhece. Eu já ouvi falar aqui na live da Débora, aí eu saí da live, eu fui ler a NR32, a NR36, eu fui ler sobre os sindicatos bancários, sobre a história, então tudo isso faz diferença, tá, gente? Nada que eu trago aqui é por acaso, nada, nadinha, nadinha. Nada que eu trago aqui é por acaso, nada que eu trago aqui é por acaso,